Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você irá conhecer o caso do homem que afirmava ser capaz de enfocar OVNIs, tendo já conseguido o feito em frente a câmeras de televisão. Confira agora em Casos Misteriosos. Ramon Watkins, mais conhecido como o Profeta Yahweh, era um homem que vivia na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e ele afirmava que era capaz de enfocar OVNIs citando passagens da bíblia, segundo ele, ele já teria invocado mais de 1500 OVNIs, com testemunhas que podiam comprovar. No ano de 2005, ele participou em um programa de televisão, onde ele foi desafiado a invocar um OVNI ao vivo, em frente as câmeras. A equipe de televisão escolheu o dia, o local e a hora para ele provar a sua habilidade. Então, enquanto ele era filmado, ele começou a citar a bíblia, e cerca de 15 minutos depois, pôde se ver nos céus um ponto luminoso, se movendo rapidamente, em plena luz do dia. E infelizmente, o OVNI não chegou perto o suficiente para se ver seus detalhes, mas mesmo assim, foi algo surpreendente. Este auto-intitulado Profeta, dizia que Deus e seus anjos, são seres extraterrestres e que os OVNIs são suas manifestações. Segundo ele, Deus em particular, é um ser extremamente poderoso, residido em um planeta distante, que controla muitos, se não todos os mecanismos do universo e da criação. Entre os meses de junho e julho de 2005, ele profetizou que inúmeros OVNI seriam avistados na cidade de Las Vegas, incluindo uma nave enorme que ficaria pairando sobre a cidade por dois dias, para que milhões de pessoas pudessem a ver. Claro que isso não aconteceu e Ramon Watkins acabou morrendo de ataque cardíaco no ano de 2014. Então, esse homem conseguiu cumprir a promessa de invocar um OVNI em frente as câmeras de televisão que o desafiaram, mas a sua profecia do ano de 2005 não foi cumprida, talvez ainda não fosse o momento certo para tal acontecimento, ou talvez ele fosse apenas uma fraude. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição e se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando o seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério. Tchau. Tchau.